Olá gente linda, eu sou a Magna Bandeira, essa é a Lucinha Souza. Nós fazemos parte do canal Arte Balões. Se você é novo por aqui, curte decoração, arte visual, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho. Então, se você já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que você gostou dos nossos vídeos e vai mostrar para mais pessoas. E toda semana, né Lucinha, temos muitas surpresinhas. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.